Fala galera, bem-vindo ao meu canal, eu sou a Thierry Gamos Tô jogando com Kobold, com Vague, com Ruggie e com GDN Aqui no... Graças a Deus no mapa bom Que meu Deus, o último a gente ganhou Na real foi carregada pelos moleques Qual o nome daquele mapa? Teilan? Mapa do inferno Torre, não é a torre do inferno, mapa do... Torre de Pombal Nossa Torre de Pombal Ai, Jesus, velho Tô feliz demais e nem demonstro Tô feliz demais sem reação Eu tô feliz demais e fico neutro Eu ia falar, mas eu pensei... Hum, não... Você achou que era do time, né Thierry? Que era do time? Não, não, não achei não Eu só não sei se o Vague tá jogando Vague Como é que é? Ah, você não tava falando nada? Ah não, tô falando aqui, ó Porra, tem arame? Todo mundo pegou arame, foi isso? É um Blackbeard, né, mano? Porra, mano, eu só tomo no cu Ah, mano Eu nunca dou Spawn Kill, aí quando eu vou dar Spawn Kill Tiro o Pira Check, Pira Entrou a biblioteca Pena, no ralinho da B, velho 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 O cara tá na janela da V, lá, o Black Verde, velho. Mentira. Será mesmo? Ah, tá lá, velho. Dando a... O que tava G2, né? Tá lá. O Black Bird entrou... L. Na embaixo? É. Sei. Tá da abaixo, aí, velho. Vai ali mesmo. Aí fora, Tiago. Tá dronando, velho. Tá subindo, 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 subindo escada, subindo escada. Não, não, não! Comecei a atirar primeiro, seu cuzão. Tá pra pô mesmo, velho. Ladrão! Lógico que não. Tá bonitão pra mim, não é? Ah, essa caveira tá trolando, velho. Tô falando barulho. É. É o mesmo que eu piquei. É o Chirupeters? Check, pira. Tá garagem 2, a caveira. Vou matá-la. Tá mesmo garagem 2? Tá G2 ainda? Acho que não, velho. Vê se ela saiu. Pode entrar GDN. Ah, mano. Mano, acho que tem o boneco novo aqui. Tem um boneco novo na suite aqui, velho. Boneco novo? Vigila? Graça mesmo aí, velho. Tá banheiro? Não, banheiro não. Banheiro tá limpo. Tá aqui não, velho. Tá no bomb. Nossa, foi bonzão jogar aquele dia. Nossa, não foi headshot não. Nossa. Mataram ela? Pegou, pegou, pegou. Pegou, pegou. Tem vários chiros nela. Ah, tá vendo? O Chirupeters e o de Sofia perdi a troca. Tá no jantar. O cara funciona. Vagabundo. Tem um bench na biblioteca, velho. Não morreu. Dinorando as coisas. Nossa, Vag. Gente, entra no bomb. Ele já tá dentro do bomb. Foca no bomb, vai. Pega o bomb. Pega o bomb. É o bench na biblioteca. Peguei o embaixo. Pegou o bench. Pegou o bench. Só pra não tá. Você que é o defuso e cobalt. Tá na... Já tá, já tá. Tomei uma balinha. Caralho, Vagabundo. Foda, velho. Ó. É, mano. É isso aí. Feche neles. Proporciona-se a esse pó. Pó fove. Tudo que você tiver aí, por favor. Ai, que que eu pego? A galera fica me travando. Onde você acha? Eu vou trocar tiro, velho. Acha chancando. Ah, gente. Arma demais, velho. Pega a mira. Eu vou trocar tiro, velho. Vou de multi. Deixa eu ver qual é a arma. Nossa, sério que eu tô com essa mira? Nossa, acho que tá... Esse seu dedo ruído aí. Tá no bocão. Nossa. Esse é o Zauro. Olha, eu não vou falar nada não, tá, Vag? Que quantidade de cueca suja que tinha na GH, eu não vou comentar nada. Ah, é isso. Não vou comentar nada. Ah, era minha. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu realmente não sei de quem que era. Aí. Vou deixar a cueca largada suja lá no meio. Eu falo. O pior não é deixar a cueca. O pior é deixar a cueca pra eu tirar, mano. Vocês são muito, cara. Ai. Pior é a mãe dos moleques. É, eu sou. E da Ashe agora. Além dos moleques. Como é que tá a Ashe? Quero atualizações. Tá linda. Tá... Tava com ácaro na porra do ouvido, que vocês não tomam conta da bichinha. Olha que tomam... Eles tomam conta dela assim, velho. Ah, tô vendo. Tomo. Ela come todo dia. Ela tava com umas 400 pulgas. E... Que mais? Aí... Ela pegou a pulga de alguém do time, então. Porque... Não tem explicação. Ainda não teve contato com os outros gatinhos, porque... Fica cedendo... Fósforo. Aí, né? Não dá. Dá foto depois. Fala pra ele que eu tô com saudade. Ela tá com saudade de vocês também. Deve tá. Com certeza que tá. Ah, deve tá. Depois que... Teveu todo o tratamento da mãe Cher aí. Opa! Mamãe Cher trata, mas... Nossa, abriu o garagem em um, cara. Mamãe Cher não. Titi é Cher. Vocês são os pais dela. Everyone in the port of the adega, velho. Ando benign. Ô, ô, Hulk. Hulk, 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 vem cá. Você tá de shot online? Ai, não. Tá com a ump? Tô. Ah, o cara tá embaixo, velho. Mas eu tenho... Eu tenho... Nossa, dei muito mole agora, mano. Tá arrebentando aí, velho. Mano, posso fazer uma brejeira? Claro que não, né, cara? Ah, mano. Vai logo. Nossa! Socorro. A gente vai passar. Mute, mute. Onde, 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 onde? Fala onde? Na porta. Vai passar aqui na porta. Vem na porta. Vai passar pra escada pra me derrubar. Pra me confirmar. Tá aí, cara. Tá aí na porta. Vocês tão olhando o L aí? Vai pra do céu. Tem um troféu. Ah, mano. Vai se fuder. Vai se fuder. Aí, tamo junto, Tiago. É um abraço. Tem mais um fora da garagem. Uh. Aí, o cara pegou o vagão no B-Aus. O cara cagou no Wagner. Troca a tira agora, GD. Entrou. Eu tô no bomba atrás. Aff. Tava lá na minha play sensacional. Nossa, velho. O cara acabou comigo, velho. Fim, bichão. Ah, mano. Eu nasci longe, velho. Ai, meu Deus. Tem gente que picou de todos os lados. Não. Não gostei. Poxa, não gostei. Foi picada? Fui. Fui. O que é o resto? Ah, o Charles fudeu. Tá, mano. É o vigio, mano. Como é que o drone é o vigio? Bom. Tô deixando ele maluquinho. Tô deixando ele maluquinho. O que tá acontecendo? Tô entendendo mais nada, velho. Garagem 2 da ela. Deixa eu pegar ela aqui de dentro. Deixa eu pegar ela aqui de dentro. O cara tá sendo espantado. O que tá acontecendo, velho? Ó, um tá dentro da B. O outro é o vigio que tava fora. Vocês mataram o vigio. Tão, só dentro da B. Rush tá dentro do cara da B e GG. E planta. Eu trouxe a febre, tá? É, ele tá... Nossa, caiu nela aqui em cima. Tá na parede reforçado. Tá no corredor. Tá rushando em ti, Hug. Aí. Porra, Hug. Tô marcando ele. De mirada, de 12. Ah, mano. Esse cara é safado, cara. Tá os dois na B, velho. Tá os dois na B. Não sei não, hein. Acho que é, velho. Não, não tenho certeza que não. O smoke foi pra lá. O smoke tá lá. Não, o vigio tá pra jantar. O vigio tá pra jantar. Eu tô aqui pra jantar. A jantar é nossa, pô. Vai lá pelo... Dá o defusivo. Mano, ele tá então, Vag. Ele tá aí, velho. Ah, ele tava em cima. Tá explicado. Não. Os dois tá bom. Tá explicado, tá explicado. Ó, um tá na B, hein, Vag. Ah, é. É esses... Colado aí na pera de reforçada, o B, o cara. Tá marcando depois. Nossa, velho. Esse esprego-dego do vigio. Não dá pra saber se é cima, se é embaixo, se é no meio, se é do lado. Não, mas ele tava troféu e o smoke tava jantar. Ah, que tristeza. Aí o smoke te matou, ele ligou a paradinha e subiu o principal. Olha só, que legal. É? É. É, mano. É legal. Nossa, não tá explicado. Foi mal confiança. O cara tá no bonde, o cara tá no bonde. Puta voz de derrota. É, tá bom. Puta voz de derrota, velho. Você mesmo que deu a call, gente. Tá desgraçando. É o meme do Psyche, o Sam. Ah, porque ele tava, velho. É o meme do Psyche ganhando o MVP lá. Pô, parabéns com o mais sete. É, tá bom. É maneiro. Ele achou disso, ah, legal. É maneiro. Pô, da hora, né? Nossa, eu quebrei um bagulho e pensei que era um drone. É, eu sei. O bagulho era meu. Nossa, velho. Tá de marcação, tá de marcação. Ó, já abriu o garagem. Já abriu o garagem. Garage em um? É. Nossa, tá caro o tédio, tá caro a porra toda. Se eu tomar a varada, cara de tacar os negócios em mim. Nossa, velho. Tá na direita, direita, direita. Ó, carinho truque. Atrás da motoneves ali, ó. Ah, não. Tá aqui o pariu. Inglês, hein, cuidado. Tô espotado aqui, velho. Peguei o Glass, peguei o Glass. Que? Ah, nossa. Peguei o Glass. Morrei pro Black e Verde. Ah, mano, tremeu tudo, aí eu não consegui ver nada. Nossa, velho, que azar, mano. Mas que bicho ainda. Tá deitado, mano. Tá deitado. Tá deitado. É, gente. Teremos que ir pro OT, né? Aí vamos pro Tiver, aí vamos buscar a melhor virada. Todos os tempos. Vou botar, hein. Um cara aí. Tá queimando. Tá não, tá não. Pode pôr, pode pôr. Tá queimando, velho. Não tá não, tá não. O cara tá aí na frente, aí. Aí, ó. Tem ninguém aqui, não. Já aberto mais um, ok, pra mim. Dane, dane do Echo, tá? Tá estrifando na porta da mala. Tá estrifando na porta da mala. Zé, dane dele. Mira no chão, vocês pegam o dane. Aqui, ó, dane safada. Tô marcando o leque que vai rushar aqui, hein. Então façam aí a ação de vocês. Ah lá, tá abrindo. Smoke na bomba. Ih, gente, socorro, socorro. Eu não consigo marcar esse cara. Biblioteca, biblioteca. Cuidado que é por embaixo. Tá de boa. Tá reforçando. Caralho, mano. Pronto, tô marcando o cara aqui. Se rushar, eu pego. Tem um smoke aqui na escada. Ah, eu vou meter um baitão aqui, velho. Joga só um, meu smoke, só. Ó o beat, ó o beat. Vai vir o drone, vai vir o drone. C4, C4. C4, drone, vai vir tudo, ó lá. O Vag, cem quantas? Ah, mano, não. Não, não, não é possível. Ele não apareceu na minha câmera. Matei. Nossa, que eu morro, velho. Ó, o smoke tá no spot. Aí, vou cegar todo mundo. Ah, mano. Você me fudeu com o Vag. O Vag tava com a play perfeita. Relaxa, vivão, relaxa. Essa, Giovana. Nossa, boa, Vag. Caralho. Mala, mala, mala. Onde eu tô, onde eu tô? Mala. Auditor, please. O drone, não, no vagabundo. Ó, vagabundo. Uuuu. Nossa, Vag. Sério que eu vejo que ele sobreviveu ali. Caralho, quase eu não mato aquele smoke, mano. Eu sou muito ruim de glass. Aff, control. Falou tu. Ah, cadê o Blackbird? O cara do Blackbird vai tá aí de novo, velho. O cara do Blackbird vai tá aí de novo. O cara é man. Ah, eu tô tomando uma parada. Eu tô tomando uma parada. Eu tô tomando uma parada. O Blackbird tá vedinho. Nem fudendo, mano. Nem fudendo. Ah, mano. Não vai se ferrar, velho. Não é possível, cara. Ah, o cara tá marcando, né, velho. O cara marca muito bem, velho. A marcação dele é perfeita, né, velho. Ah, mano. Me derrubaram, me derrubaram. Socorro, help me. Tá pra resar? Ah, morreu, morreu. Porra, mas nego tá que tá. Tá que tá. Eles tão bravos demais, guys. Ah, o cara tá aqui já, mano. Meu Deus do céu. Olha o bug de barra. Nossa senhora. Nossa, chegou me engolindo, puta. Bang, bang no guiseira. Nossa, o tanquei. Tira pra porra ainda, velho. Vamos lá. Tem um cara na garagem 2 de novo. Não é possível, velho. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Desgraçado. Deixa eu ver, deixa eu ver. Puta, eu tô sem clay, mano. Sem clay de derrubar pra colocar aqui na porta. Ai, pode ser, tá aberto ali. Saiu da... Eita, Dega. Ah, mano. Tô vagão. Porra, mano. Na moral mesmo, cara. Tome foda, velho. Tô tomo bala tenso. Porra, tu ainda deixa o bagulho aí, né? Fazer, olha, ele já foi embora, né? Foi muito time, velho. Segundo antes eu matava. Mano, eu vou tomar muito time pra essa mina aqui, essa desgraça. Ai, pai do céu, que porra é essa? Maralho, é o maluco. Mano, eu tô com... O VG tá aqui em cima, velho. Abriu o sapão agora. O VG tá aqui em cima. Ai, gote o TheBandit. Tava... Abriu ooteca esse vizinho. Vai cair o sapão aqui, ó. Ai, meu cu, bochecha coçando. Isso. Minha bochecha tava coçando. Tabe que você ia pular, velho. Você ia pular outra coisa, você tava coçando, hein? Minha bochecha. Minha buceta coçando? Não, cu. Você falou cu. Cu? Não, cu não foi. Pular meu cu primeiro. Não, minha bochecha é coçando. Ai, meu cu, bochecha coçando. Mano, abri. Ô, filha da puta, não vai dar cara? Tem o cara na B. Ele tá no corredor aqui, gente. Ele quebra em cima nele. Tá bom, já, meu negócio. Deixa eu dronar, cor, o outro. Tem o cara na B, o cara... O cara tem dois, um. Ah, dois embaixo. Desembaixo, dois embaixo. Tenta não, vamos ver. Tem ninguém na B. Mas eu na garagem dois. Outra na B, outra na B, outra na B. Tem não, tem não. B não tem não. Tem, mano. B pulou, a B pulou. O cara da B pulou. Pô, pegou os dois de baixo. É, pode estar jantar, velho. Tô na cozinha aqui, já caí. Não, não, tá jantar. Guys, pô, tem os dois de baixo, velho. Ai, vai. Tô direita, cobert. Tô direita, cobert. Tô direita, cobert. Tô no meio, tá no meio, no corredor. Não, não, cobert. Deixa eu plantar primeiro. Calma, 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 calma. Tá aquele cantinho de pulso, cobert. Aí não, pô. Na direita, cherry. Aí, aí. Aqui? Não, não. Não, você mirou ali. Isso, aí, aí. Nesses cantinhos safados aí. Pai do céu, que porra foi essa? O sapão. Ele quebrou o sapão, é. Se ele quebrou o sapão, então ele não tá na direita. Tá aqui. Subiu, 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 subiu. Ele tava no corredorzinho, naquele cantinho de planta ali, safado. Vai pular o sapão, só. Olha o céu, ele vai pular aqui também. Olá. Pô, guys. Não vou trollar mais. Confia. Vou cazar esses vagabundos lá embaixo. Isso aí, mano. Eu vou queimar aquilo lá, velho. Caralho, é isso, gente. Pelo amor de Deus, cara. Ai, meu cu, eu posso falar. Foi o que tava coçando o meu bochecho. Sei lá pra onde foi minha... O cara tá na pedra. Uma boa câmera. Fazer um negocinho, deixa eu ver. É, eu... Eu abriu ele aqui. Não, eu nem apontei. Aff, velho. Eu apontei duas vezes. Tá marcando embaixo aí, tá marcando embaixo. Tá dronando, ele tá embaixo aí. Vai que eu tô com medo. Olha só pra mim, eu tô viajando. Vai pro jantar, lá que é safe. Isso aí mata os caras em trena. Olha o Blackbird, já tá lá já, filha. Tem três caras na janela da B, velho. Mas eu iria de rico, tá? É, nossa, velho. Janela da cozinha, janela da cozinha. Ó, Blackbird, janela da cozinha. Janela da cozinha não, janela B. É Blackbird, dá cara não, Vag. Tem mais um com ele, tem uma S. Ih, vai entrar, vai entrar. Vai, a piranha vai entrar. Ah, subiscada principal, a metal. Tem três na janela, velho. Tem três caras na janela da cozinha. Vai varar essa porta, hein. Uma piranhazinha vai entrar. Vai cair na armadilha do... É ela. Deixa eu ver se ela vai entrar. Quando ela... Ó, gente, todo mundo vai entrar por lá. Caralho. Nossa, boa, Vagovski. Tá no lado esquerdo da janela. Lado esquerdo da janela. É, esse lado esquerdo. Coladaço, Vagovski. Do lado esquerdo aí. Tá aí ainda. Tá ali, parada. Tá abrindo. Nossa, o cara tá embaixo, velho. Nossa, aí ela deu uma tancadinha. Abriu aí, Cobalt? Lado direito. Lado direito agora. Cobalt, abriu aí? Janela da cozinha, janela da cozinha. Ele tá aí embaixo, velho. Tá com você aí. Janela da cozinha. Você sabe pra onde? Voltou, janela B. Não sei, não sei. Três LED. Desceu, adega. Quer dizer, garagem 2. Foi pra G2. A principal tem um aqui, hein. Na principal aqui. Deitei, é o Thatcher. Deitado, milhado pro jantar. Ai, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Pega a câmera, cadê a câmera. Aqui, aqui, aqui. Opa, tomou uma bala na testa e virou de lado. Peguei. Puta que pariu, velho. Garage em 2, garagem 2, Sherry. Entrou. Garage em 2, entrou? É, entrou, puta. Pegou até aqui? Vagabundo, garagem 2. É o G2, é o G2. Ah, mano, todas as... Todas as... Boa, crã. Tudo que eu faço, as pessoas pegam. Toca aí, toca aí. As suas cabras foram boas, tá vendo? Fico feliz por isso. Nada. Não, mas... Eu fui matar o cara que tava ali no portal. Quando eu comecei a atirar nele, como se matou. Tá. Aí, quando eu fui matar o Black Beast lá embaixo, comecei a atirar... Mataram. Tá. Isso do portal eu vi. Ah, foi boa. O cara tá com o Ash na costa do maluco ali, velho. É, o guru do nas costas é dele, velho. Meu doido. Nossa, cara. Eu sou morreu porque eu me errei muito, cara.